Olá, eu sou a Marina Antunes Radical e inspirada no meu convidado, estou a treinar para o Iron Man. Pete Cardoso, 48 anos, é de Gondomar e é um atleta muito corajoso. Ele faz triátilos, ele atravessa maratonas e como vestido de super-homem, é uma inspiração. Aos 13 anos eu fui diagnosticada com o linfoma não-hotting e hoje estou à procura de pessoas que mesmo diagnosticadas com cancro são felizes. Porque eu acredito mesmo que é possível ser feliz no caos e esta é a série à procura do True Power! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Exatamente. Mas tu não cresceste aqui. Campanhã. Aquele lado. Campanhã. E qual foi a tua memória mais feliz de infância? Lembras-te-se? Uma das? Pois. Uma infância muito feliz. Tiveste. Muito. Que bom. E foi muito com a bicicleta no exterior e brincar na rua, que hoje em dia não se brinca muito. Tu lembras-te de receberes a tua primeira bicicleta e... Uma alegria grande. Então, como é que ela era? Eu tive várias. Uma foram oferecidas, outras foram compradas com o meu trabalho, quando era mais adulto. Sim. Mas foi sempre o meu brinquedo preferido. E lembras-te da primeira vez que te sentaste numa bicicleta e que recebeste tempo? Não me lembro da primeira, porque comecei a andar muito cedo, mas lembro-me de fazer coisas radicais com as bicicletas, que eu era meio avariado daquele momento. Muitas cicatrizes por causa das bicicletas. Sim. Mas isso vem de família? Tu tinhas alguém da família aqui? Não, não, não. Uma paixão que surgiu. Sim, desde criança, que foi até aos dias dois, felizmente. E tu ias de bicicleta e que apanha-me para a escola, para todo lado? Como é que era? Não. Eu saía da escola, vinha para casa, pegava na bicicleta. E andava-se com a bicicleta para trás e para a frente. Depois tu vai estudando-se sempre. E o engraçado, claro, no bairro era o garejeiro dos meus amigos. Portanto, qualquer problema que eles tinham, vinha na minha casa. Ah! Não é? Porque aprendi muito, não é? Depois li também, se calhar, o gosto pela engenharia. É isso que eu digo. Porque depois tu não segues desporto. Não. Como é que... Eu, desde pequenino, que gostava de conhecer como é que as coisas funcionam. Ok. Desmontava? Erra-se aquele que desmontava aos raros. Primeiro começou com os legos também. Muitos legos. E foi sempre perceber como é que as coisas funcionavam. Sim. E então foi engraçado que a bicicleta montava, desmontava, montava a bicicleta quase do nada. Sim. E ajudava os meus amigos a melhorar as bicicletas. Mas eu tive mesmo a imaginar que tu a desmontares um rádio e de repente... No início, não é? Sobrar a quatro peças e... Fazia algumas coisas... Exatamente. Estregava algumas coisas para fazer outras. Para fazer outras. É também. E depois então tiras a engenharia? Sempre foi a minha vontade de ser engenheiro. Talvez por influência do meu pai, que também o é. Ok. Mas sempre gostei de perceber como é que as máquinas funcionavam. Tu és o curioso, Nato, aliás. Curioso e gosto de perceber como é que as coisas funcionam. E depois, profissionalmente, como é que as coisas... Como eu disse, portanto, engenharia sempre. Sim. Nunca tive hesitação, porque hoje assisto-te muito aos jovens que não sabem bem o que querem ou querem muita coisa. E eu sempre fui em engenharia. Depois veio a paixão pelos automóveis. Aprendi máquinas, motores e segui para a faculdade. Sim. Acho que foi sempre... Foi uma coisa muito boa que me aconteceu. Foi eu saber bem o que quero. E desde o início eu gostava de que quero uma coisa e vou lutar por ela. Mas tu é... E já vamos perceber que a tua história de vida é absolutamente fascinante. Sim. Fascinante. És um homem com muitas vidas. Já vivemos porque é como é que... É verdade. Com os gatos, não é verdade? Com os gatos. É verdade. Espero ter algumas para avisar. Não tens, então não tens. Mas tu és uma pessoa muito focada e muito atendida. Às vezes demais. Às vezes demais. Porquê às vezes demais? Porque persigo muitos objetivos que luto e não descanso enquanto não o atingir. E achas que às vezes... E se às vezes dá trabalho e lidar com o insucesso também é preciso aprender. Mas temos que perceber que o insucesso faz parte das tentativas, não é? Não se chega lá de não ser errar, mas tens alguma dificuldade em lidar com o erro? Gosto de ter sucesso. E estamos no sucesso de esgrilhados, portanto... Exatamente. Gosto de ter sucesso e luto para que isso aconteça. E depois quando tu recebes o teu diagnóstico com 34 anos... Saudável. Saudável. Perfeitamente saudável. Perfeitamente saudável. Um câncer na gengiva. Na gengiva, exatamente. Um câncer na gengiva, não é? E de repente a tua mulher estava grávida da tua... É verdade. A primeira ou a segunda filha? A segunda filha. A segunda filha. A primeira filha era muito... Tinha três anos na altura. Tinha três anos. E, portanto, foi um cenário complicado. Complicado. Muito complicado, para ser honesto. Em que o mundo usava. Portanto, são termos que toda a gente tem este diagnóstico que usa. E foi uma pausa na vida. Portanto, foi uma situação totalmente inesperada porque também eu cuidava da minha saúde. Portanto, eu não tinha comportamentos de risco. Ok. Que é, além da idade, o comportamento de risco eu não tinha. Já fazia estriátil na altura? Não. Fazia ciclismo até. Ciclismo. Isso vem tudo depois. Tudo depois. E nesta altura é exigido, é-te exigido que o Pedro Focado apareça, não é? Exato. E como é que ele surge? Surge logo? Ou há aqui um processo? Eu acho que primeiro há que fazer o encaixar da notícia, que é um processo violente, demorado, e que muitas vezes não é percebido. Portanto, ainda fica essa questão connosco. Acompanha-nos na vida, não é? Ok. Mas, rapidamente, me foquei na solução. Me foquei em ultrapassar os problemas. Entretanto, pensávamos nós que conhecíamos a doença, que sabíamos que o cancro só acontecia aos outros e que, ok, faz-se uma cirurgia, um tratamento e isto está lá, está resolvido. E, portanto, fui aprendendo à minha custa, porque o sofrimento também é solitário. Sim, por mais as pessoas que venhamos à volta. É solitário e temos que ser nós a virar, a ter iniciativas a resolver. Foi um processo muito demorado, a perceber que não é só isto, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Exatamente, porque neste processo todo fizeste muitas operações, mais de 10 operações. Existe algumas delas muito complicadas, mas sempre na perspectiva de solucionar o problema. Mas, Pedro, e eu tenho que te perguntar isto, e porque vai de acordo depois àquilo que nós vamos falar. Que tipo de paciente, é que eu tenho um feeling, que tipo de paciente é que tu eras? Eres aqueles que chegava, calava e eu via? Eu diria que era um paciente e um paciente. Eu tenho a certeza. E também era, eu agora costumo dizer que sou um doente profissional. Gosto muito essa, um doente profissional. Essa é muito boa. É verdade. Ah, eu também sou. Olha, exatamente. Só porque, com a experiência que eu tenho no meu currículo de doença, portanto, dá-me esse currículo, esse licenciador em doença. Mas os médicos, quando viram, começavam já, olha lá, vem o doutor Pedro. Aí é que entra a nossa abordagem do meu problema. Eu tenho que conhecer o problema. Então eras um paciente, és um paciente, porque já andas nisto há quase 14 anos, super informavam que... Informavam e questionavam que eu precisava de feedback. Eu precisava de perceber o que é que era e aquilo que eu podia fazer, porque aquilo que nós não conseguimos fazer, mesmo que queiramos, não conseguimos, não dominamos. Portanto, porque se fosse assim, resolvemos a doença de um dia para o outro. Exatamente. E, portanto, foi sempre uma abordagem de conhecer o que é que era a doença e o que é que eu posso fazer. E sempre com a noção, que eu acho isso muito importante, e eu concordo 100%, que é nós fazemos parte do nosso processo, não podemos estar à margem dele. Até que te dizem, Pedro, tu nunca mais vais correr e tu dizes, vamos escrever no Iron Man. Isso começou numa fase aguda da doença. Como é que isto acontece? Em que eu tive, se calhar num mesmo dia, um conjunto de emoções muito complicadas e um conjunto de nãos e de falta de futuro, em que me diagnosticaram e quase que me emitiram um atestado de invalidez, quase. E foi a recebê-los esta informação? Um momento muito particular, em que eu já queria voltar a ser o que Pedro queria antes e foi medido por várias pessoas num curto espaço de tempo que não era viável. Então vamos trabalhar, vamos dizer que estas pessoas estão enganadas. Isso é verdade. E aí é que começa. E aí é que começa. Foi num contexto muito complicado, como disseste há bocado, portanto, a minha mulher tinha sido mãe da minha filha, da segunda filha, em que eu queria voltar a andar à bicicleta e tive outras complicações de saúde que pensaria eu que era doença, portanto, cancro. Felizmente não era, mas era uma doença que, ou uma condição física, melhor dizendo, que me ia limitar o desporto. E eu, para mim, isso não existe. Isto é, não pode ser. Então vamos fazer aquilo. Desporto sempre foi a tua salvação. Sempre foi uma pessoa dinâmica e que não fazia mais desporto na altura porque a fase da vida e do trabalho não me permitiam assim muito, mas sempre tive... Atividade. Mas então, de repente recebes muitos nãos, estás com... Estão-te a dizer que estás limitado... Mas não eram nãos normais, eram nãos de nunca mais. Nunca mais. Ou é, não é possível hoje ou este ano, para o ano vamos ver, era nunca mais. Então, e como é que tu, de repente, tens que gerir isto? Decides, eu não vou aceitar isto, eu vou... Eu vou mostrar, eu vou falar em português, eu vou mostrar estes gajos que estão todos enganados. E então o que é que tu fazes? A primeira decisão, e acho que se calhar foi a primeira de muitas, muito importantes, foi comprar uma máquina para reforço muscular, que eu tinha perdido cerca de 20 quilos. E todo o vigor que eu tinha de um jovem de 30 e tal anos desapareceu. em que numa fase em que a ideia de ver uma bebê de um mês ou dois e eu não temer que não fosse possível acompanhar, portanto, algo a evoluir, a crescer e eu a perder a vitalidade e perder o vigor e a motivação para a vida, decidi que tinha que arregaçar mangas e trabalhar, porque se não formos nós a ter a iniciativa de fazer as coisas, não é viável nós ultrapassarmos as dificuldades. Então começaste a fazer os teus treinos, o teu reforço muscular, o vagarinho... Foi medido que eu tinha perdido 20 quilos, foi medido que eu nunca mais ia aumentar peso e e eu disse, vou apostar consigo, vou aumentar e portanto... Dizem-me que apostaste um jetarinho e pagaram tudo. Não, não, mas foi um processo também de... porque entra a questão da disciplina. Eu todos os dias acordava, não digo motivado, mas focado em... tenho que tratar de mim. Eu, como sou uma pessoa que estou sempre a ver à frente, foi uma fase em que eu só via o dia a dia. Eu estava focado naquele dia, eu tinha que fazer isto. Eu todos os dias tinha que tratar de mim. E aos poucos foste integrando e foste melhorando e entra o triátil na tua vida. E entra primeiro... É uma grande loucura. E entra primeiro, sim, eu quero voltar a andar à bicicleta. Começas pela bicicleta. E então foi aí que me disseram, anda à bicicleta, só à beira do rio, a passear, não me estrago o que tenho. E tu te saítes para rilhar para o mar. E eu disse assim, não, eu vou conseguir. Então é nesse compromisso que eu entro comigo próprio e que tire-me da frente que eu vou conseguir. Porque os nãos começaram a surgir em vários níveis. Mas eu sempre... Se eles têm 10 nãos, eu tenho 11 sims. Isso é extraordinário. E, portanto, eu fui batalhar com muita dificuldade. Lembro-me de treinar para o ciclismo, o BTT, propriamente dito. E quando termino a minha primeira meia-maratona de BTT, o significado de cortar a meta para mim foi brutal. É um arrepiar que ainda hoje me assiste. Portanto, é uma questão de eu quero e vou conseguir, eu vou fazer tudo para conseguir. E olho para trás, naquela fase, e digo, afinal, é possível melhorar. Então começo aí a germinar um sentimento de, primeiro, de querer. Um querer muito autêntico. Um true power. Tu já dizes true com R. Não, não. True power. Um true power. Que é querer fazer. Querer fazer. E primeiro, querer. Depois e com a disciplina. Se eu vou conseguir... Mas eu saio daqui a inscrever-me... Tu estás a inspirar, Pedro. Eu saio daqui... Eu digo uma coisa. Eu digo assim, eu estou na linha de partida. Não sei se vou estar na meta. Mas eu ganhei coragem para ir para a partida. E fiz o trabalho de casa para fazer alguma coisa que me vai superar, que me vai tornar mais forte. Mesmo com todas as dificuldades. E a maratona do BTT foi brutal. Muito bem. Quantos quilômetros? Foram 40. Meu Deus. Então, afinal, foi eu consigo. Mas eu não sabia como estava. Pois. Eu tinha a ilusão, que também é bom nestas fases, porque nos dá a energia. Exatamente. Relativizamos algumas coisas. Exatamente. E, portanto, eu continuei. Porque muita gente disse para eu parar. Então, vamos subir degraus da parte da loucura e a parte da superação e a parte da motivação. Então, eu disse, eu quero fazer a meia-maratona do Porto. Isso foi em que ano? Lembras-te? Passado um ano. Em que ano? Em 2012. Em 2012. Portanto, a doença muito fresca. Muito fresca. Os tratamentos de radioterapia que foram violentíssimos, que hoje me acompanham. Conceito, essas tais sequelas. Sequelas brutais. Em que eu disse, eu quero fazer a meia-maratona do Porto. Mas, por onde são os meia-maratona? 21. 21. E, portanto, aqui bem perto. E, portanto, há que trabalhar. E vamos ao trabalho e vamos querer cortar a meta. Portanto, eu só me imaginava a ir para a meta. Então, só que ir para a meta, temos que trabalhar. É isso que eu te disse? É porque tu tens este objetivo e como é que eu cheguei a este objetivo? Treinar. 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 E onde é que tu treinas? Em vários sítios. Próximo de casa, lógico. Mas é que há uma estrada especial. Exatamente. Essa estrada, que é esta onde estamos aqui na Marginal, é muito importante para mim por um simples motivo. Eu costumo dizer que é a minha estrada. É a estrada que eu me desloquei para o IPO quando tive o diagnóstico às sete da manhã sozinho e estava a começar uma viagem que eu não sabia se ia terminá-la com sucesso. E, portanto, foi uma estrada que, lembro-me perfeitamente, cada metro dessa estrada era um medo que me acompanhava, era uma esperança, que eu tenho esperança no nome. E, ao mesmo tempo, não tinha noção mínima de quanto isto ia custar. Mas, mais uma vez, não podemos vir à costas ao medo. Temos que o enfrentar e temos que ir à procura de uma solução. E, portanto, se nós nos agarrarmos a isso, tornámos-nos quase invencíveis, mesmo que o final não seja aquilo que a gente idealizou. Mas o caminho é... A atitude. E, então, eu virei-me para a estrada e fui em frente. E foi muito pesado essa manhã de uma história, de um capítulo que começou naquele dia. Mas, com o diagnóstico, vem também a isso que estavas a dizer. Não fazia ideia que ias passar por tudo isto, que ia ser tão difícil. Mas também não se dissesse, não, não, mas calma, deste teu caminho vais fazer maratonas, vais fazer triadla, vais fazer... Isso também faz parte da história, não é? Quando eu corto a meta da meia-maratona, vem outra vez aquele sentimento fantástico. Afinal, é possível evoluir. E, então, no ano seguinte, em que eu felizmente ganho vigor, mais vigor. Ok. Porque foi, de facto, um desafio brutal cortar a meta para a meia-maratona. Ok. Mas estava cortada. Começas, então... E, então, com vários tratamentos, alternativos e tudo isso, em 2013 eu decido, porque já apreciava a modalidade, vou-me inscrever num triadlo. E toda a gente dizia, tu és maluco. Tu estávamos-me a dizer que fizeste muitas vezes... Cheguei a nadar, portanto, aqui neste rio. Aqui neste rio. Algumas vezes. E é uma experiência brutal. Mas o triadlo também foi uma experiência e quase colocar-me num patamar superior de superação e de começar a reconhecer que o desporto é fundamental para a vida. Porque quando nós damos uma volta de bicicleta ao domingo, é uma coisa. Quando praticamos desporto com uma rotina diária, tem outro retorno. E tu foste sempre alimentando... O Ironman, era um sonho que já existia ou de repente começaste... Era um pouco aquela ideia que qualquer pessoa que faz um triadlo quer fazer um Ironman. Sonha fazer com o Ironman. A maior parte das pessoas não faz. Ok. Aqui temos o... Espera, olha. Para já, tu não quiseres colocar esta medalha, porque és um homem muito humilde, mas para mim tu tinhas que andar assim do dia a dia. Esta medalha foi a computada meta do Ironman de Cascais, 2023. O full Ironman. Ok. Que é composto por quase 4 quilómetros a nadar. 4 quilómetros a nadar. Uma hora e pouco. E a água estava fria? Estava voando. Muito fria. 180 quilómetros de ciclismo, portanto. E depois uma maratona para acabarem em beleza. Em beleza. Em beleza. E portanto foi brutal, foi um dia épico. Mas este fato, eu faço questão de mostrar este fato, porque este fato para mim é o fato do super-homem. Ok. Quem investe este fato é capaz de fazer tudo. E portanto, todo este capítulo, esta minha vida da doença e principalmente da supração, não se pode fazer, não se consegue sozinho. E portanto, acho que... Tens muitas pessoas. Tens muitas. Tens muitas pessoas. Que bom, que bom, que bom. Autênticas. True friends. E portanto, eu fiz questão de montar um fato que pudesse, de certa forma, significar um obrigado. Quem é que tu queres agradecer, assim? Olha, a família, como é a base de todas. As minhas três mulheres. Os clubes que me levaram, me levaram muito longe, me puxaram por mim, me desafiaram. Te acarinharam no tempo. Te acarinharam por mim, nos dias em que eu não estava tão bem. E que bom que já. Portanto, estamos a falar dos marretas, estamos a falar dos magriços, diz-me assim, e o meu clube de triátula académica de São Mamede, que já fez dez anos que estou a praticar triátula. Que bonito. E portanto, e aqui a parte esportiva tem a ver com pessoas que me ajudaram na componente esportiva, que é muito importante. Ai, pois tu descreveste os nomes mesmo. Os nomes das pessoas que me ajudaram, muitas vezes por gestos, e um gesto de Val Ouro. Natália Rodrigues, Duarte Silva. Estamos a falar da Natália, o Duarte, a Sofia, o Nuno, o João Barbosa e o Projeto Podal. Todas estas pessoas te impactaram. Além de o treinador do triátulo para o Ironman, também muito importante, o próprio equipamento da Digarda, toda a gente me... Compreendes que para fazer uma prova destas é preciso uma logística pesada, não é? E eu preciso reunir-me de muitos apoios. A maior parte dos atletas procuram o triátulo, sejam principalmente os atletas adultos, normalmente fazem por uma questão de superação, superação pessoal, de vencer barreiras, criar objetivos que de certa forma os desafiem. Eu quando comecei como treinador aqui na Académica, o Pedro já treinava aqui e não conhecia a sua história, portanto era um atleta, tal como qualquer um dos outros adultos. Depois o Pedro conversou um bocadinho comigo e contou-me a sua história, a forma como tem estado a lutar e a lidar com a doença que tem. Fiquei desde logo com uma enorme admiração pela força de vontade, portanto para qualquer pessoa o triátulo é um objetivo muitas vezes ambicioso. No caso do Pedro e como outros, atinge um outro patamar, essa forma de estar também positiva e a vencer determinadas barreiras. No caso do Pedro, essas barreiras serão certamente mais desafiantes e essencialmente essa força de vontade é aquilo que mais destaca. O Pedro o ano passado propôs-se fazer um desafio ainda maior, que foi comportar uma prova de Ironman, para quem não conhece a distância, é uma distância de 3,8 km a dobrar, 180 km de ciclismo e termina com uma maratona, que são mais de 42 km a correr, o que é um desafio gigante para qualquer mortal, digamos assim. Claro que existem atletas que estão altamente treinados por estas distâncias, treinam diariamente e são profissionais destas distâncias, mesmo para esses atletas vemos muitas vezes claudicar antes da linha de meta, a não conseguirem concluir provas. Portanto, qualquer atleta que pise aquela linha de meta, seja com que tempo for, é um desafio gigante. E o Pedro propôs a completar esse desafio e completou-o com sucesso. Mas é isto, estamos a fazer sempre o paralelismo e um bocado a comparação do cancro, da prova que foi e esta prova, e de facto não dá para passar por isto... Não, sozinho. Tive alguns amigos também que me cederam material para a bicicleta, que fizeram toda a diferença mais uma vez, o gesto deles foi muito nobre. Pois gostavas de falarmos sobre isso em off. Era importante ter mais apoio para as iniciativas? Fundamental. Por exemplo, diz-me... Eu gostava muito, depois da cortada meta, percebi que aqui há quase uma obrigação moral minha, porque também é uma terapia para mim, mas o facto de mostrar que é possível superar, cortar metas, mesmo com condições limitadas, com dificuldades, é fundamental nós termos as condições para espalhar essa mensagem. E o triátilo exige um conjunto de investimentos e um conjunto de apoios que são consideráveis. Portanto, estamos a falar de três modalidades que são bastante exigentes. E era muito importante teres mais apoio para ir a fazer essas provas. Para que nestas provas distribuídas pelo país eu pudesse, eu quando viste este fato, sinto-me... Olha, eu faço também aqui o apelo. Espero que este episódio, tenho certeza que vai inspirar muita gente e ajudar muita gente, mas que também as marcas e as empresas se assinem a ti e que te apoiem, porque de facto que tu representas, és muito mais do que uma pessoa normal e que não a cortar a meta... Sou normal porque... Não, mas entendes, é muito mais do que isso. Mostras-lhes de facto que não há impossíveis. Sim, é possível. É possível superar as maiores dificuldades que nós temos. Não é fácil, mas é possível. E vai muito da atitude. E vai muito do compromisso. E ao mesmo tempo da vontade autêntica. Mas há uma pessoa que tu... Mas este projeto, eu tenho que agradecer ao Marco Amorim, porque foi ele quem me desafiou na prática a entrar numa viagem que quando eu dei o meu ok, eu sou muito assim, eu fiz por tudo para honrar esse compromisso. E é um bocadinho a minha forma de estar. Eu lembro perfeitamente, em plena pandemia, o sonho do Marco era terminar um Ironman, porque é um colega de doença, é um colega apaixonado também pelo triatlo e tinha um sonho de terminar um Ironman. E devo-lhe muito, e devo-lhe esta meta, mais uma meta, mais um capítulo que terminei, que era trabalharmos em conjunto, partilharmos dificuldades, mas partilharmos principalmente esperança que o amanhã vai ser melhor. Tu, quando tu vives este momento, tu vives este momento por ti, mas também por ele sempre. Por ele, sinto muito, tanto é que aqui nas costas do fato tenho uma dedicatória ao Marco. Pois tem. É verdade, porque o Marco merece isso, e o Marco é uma pessoa fantástica, uma amizade verdadeira, e é também um lutador, portanto, isto, ele cortou a meta comigo. Juntos, é tudo um bocadinho mais fácil. E depois tu tens inspirado e ajudado muita gente, e é muito bonito, porque tu treinas com a tua filha. É verdade. A mais velha. A mais velha. Que já está a ficar também viciada nisto. Ela já está mais viciada que eu. Isto passa, isto passa. E ela passou bem. Ela passou bem. Mas ela está no triáculo? Ela já participou no Ironman, não é? Não, eu não posso. Ainda não pode. Será um objetivo e eu acredito que ela, tendo visto... Vamos fazer 17 meninos, não está? Vai fazer 17. Eu acredito que ela, tendo visto o pai, foi uma motivação extra de que, de facto, é possível, eu também quero. E, portanto, isso é fantástico. Agora, a minha filha nisto tem muito a ver a passar os valores do desporto. Claro. Como o modo de vida, como o bem-estar. E é uma oportunidade para vocês terem mais tempo juntos. É verdade. Porque eu sei que esse também é um dos teus grandes objetivos. Os grandes objetivos, mesmo com os nossos atritos e as nossas questões do desporto, é fundamental... Ela é do outro clube, não o teu? Não. É do meu clube e já me ultrapassa... Isso aí é mais difícil. Já me ultrapassa... Na natação já não tenho andamento para ela. Espetáculo. É verdade. Ela está muito... A aprendiz ultrapassa o mestre, isto é a mesma coisa. Mas ela está muito competitiva e está muito motivada. E eu acho que isso é muito bonito de se ver num jovem. E vais buscar também energia nela? Vou-me revendo nela. Ela vai-se revendo em mim. Mais uma orgulha no meu pai. Eu acho que não tem, assim, uma característica específica. Porque ele faz imensas coisas. Tanto na vida pessoal como na vida de trabalho. No desporto também. Depois de tudo o que ele passou. Eu acho que é algo... Não tenho palavras para explicar. Porque ele está sempre lá para a família. Nunca nos deixa faltar nada. Sempre teve essa preocupação comigo, com a minha irmã, com a família em si. E depois de ele ter feito, superado tudo o que lhe aconteceu. E ter conseguido cortar uma etapa do Ironman. Não só por ele, como ele diz muitas vezes. Mas pelo projeto e pelo seu amigo. Acho que isso diz tudo sobre a pessoa que ele é. Eu sinto que os treinos são algo que... É o nosso momento. Nós sabemos que saímos os dois de casa. Muitas vezes quando vamos... Especialmente bicicletas ou sozinhos. Quando vamos sem destino. Estamos só ali os dois na estrada. E é uma maneira diferente passarmos tempo juntos. Claro que temos o tempo em casa. A rotina pessoal. Mas os treinos são sempre aquele momento em que estamos só nós os dois. E é passar pelo mesmo. Treinar para o mesmo. E com os mesmos objetivos também. Numa primeira prova, nós cortamos a meta juntos. O que nunca tinha acontecido. Porque eu não tinha idade para fazer as provas da distância sprint. E acabar uma das primeiras provas que eu fiz. De uma andada com o meu pai a cruzar a meta. E depois de tudo o que ele também passou. É algo gratificante para nós dois. E é esta partilha dos bons momentos. Porque nós quando estamos no ativo, na empresa ou no trabalho. Muitas vezes a família é colocada como o segundo plano. E a própria viagem para o Iron Man foi uma viagem também muito solitária. E portanto, nesta altura, já com a medalha ao peito, eu quero, de certa forma, também agradecer à família que foi muito importante neste processo. E poder estar com ela mais tempo. Olha, já estamos a terminar aqui a nossa conversa. Mas eu queria-te perguntar qual é o teu, tenho a certeza absoluta que já tens mil objetivos e depois o Iron Man. Qual é o próximo? Não é dois anos menos, não é três. Qual é o teu grande projeto, o teu grande sonho, o teu próximo objetivo? É assim, o desporto ajuda-me e foi sem dúvida a grande diferença no combate à doença. E acho que isso é uma mensagem que eu sou prova disso. Eu quero continuar a fazer desporto, o desporto faz bem, o desporto faz-me estar mais forte, o desporto dá-me foco, dá-me saúde e dá-me bem-estar. Portanto, o desporto tem que continuar a fazer parte da minha vida. E entretanto, a mensagem é de que nós somos capazes de coisas fantásticas. Mesmo tendo passado por grandes dificuldades, essas memórias ficam, mas ficam muito mais as memórias de cortar o meta. Mas há alguma... Qual é o próximo desafio que tu gostavas, não sei? Passar esta mensagem, se calhar com outras condições. Portanto, acho que tem aqui quase, como disse no início, uma missão e mostrar que é possível. Acreditando, é possível. Eu olhando para trás, se me tivesse resignado e conformado, eu não tinha feito um décimo do que fiz e do que continuo a fazer. Voltaste a encontrar as pessoas que quiseram que tu não ias ser capaz. Não, e também isso, eu gosto mais de mostrar a medalha, de cortar a meta, do que vou conseguir. Portanto, eu gosto mais de trabalhar e as coisas falam por si. Não gosto muito de... Sim, sim. Acho que é muito importante trabalhar e fazer o trabalho de casa. E depois, esta medalha, para mim, tem um valor incalculável, como podes imaginar. E portanto, não... Esta revolta desses momentos, acho que é uma esforça. Sim, e ficaram para trás. Ficaram para trás. E agora tenho que olhar para a frente. Está lá o passado, faz parte... A dificuldade faz parte da vida, mas isto é que para mim vai ficar para sempre. Pedro, tu é... A dificuldade de fazer também tatuagens, portanto, para eternizar, eternizar o momento. E este estado de... A forma que me lido com esta questão do desporto e olho para trás, sinto orgulho, mas há muito ainda a fazer. Pedro, tu és um absoluto, um verdadeiro true power. E quando a tua história me chegou, fiquei muito motivada, com muita vontade de te conhecer, porque, de facto, és ímpar. Sim. E és uma pessoa absolutamente extraordinária, muito focada. Tenho a certeza que estão reservadas coisas muito bonitas para ti. Estou a fazer por isso. Não, estás mesmo. E é isso. Ouvir-te é perceber que a nossa cabeça e a nossa força de vontade fazem parte da equação. É verdade. A nossa atitude leva-nos longe, muito longe. Mesmo com a doença, mesmo com as dificuldades, nós querendo e lutando por isso também, portanto, passar do sofá para a meta dá trabalho, mas é um prazer enorme. Parabéns por esta estrada, por este caminho. Que continua. Que continua. Por muito tempo, espero eu. Muito sucesso para todos. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Adriana. Obrigado. Beleza. Foi a prova mais linda do mundo, não é? Foi. Foi. Temos esta é a surpresa muito especial, pelo que eu quero, que eu já sabe. Acho que eu estou muito emocionada. Onde já? E agora já vai para a América de Portugal. A paz do nosso lado está ali com ele. Vai apoiar a próxima prova que nos temos aqui em grande abraço. Olá! Festa é a surpresa. Não, 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 não. Não, não.